Pô, como vocês estão, é bom demais? E aí estamos levando a vida. Aquele negócio, o nosso leite baixou 15 centavos hoje. Já vou falar quanto que eu estou recebendo para vocês. 15 centavos e foi uma bordoada daquelas, né? Fazer o que? Nesse lugar não par de subir e o leite, pelo visto, vai seguir caindo. Como é a vida do leiteiro, né pessoal? A gente, na leiteira a gente já sabe dessas coisas, sempre caem mesmo. O problema é que na minha região aqui, não cai um pingo d'água e já faz tempo. Estou com o milho e tudo ali no jeito para plantar, nem busquei o adubo ainda. Estava esperando uma chuva para entrar com a plantadeira e plantar, né pessoal? A gente tem que ficar, depende do tempo, depende da água, depende da chuva. Agora já estamos chegando quase no mês de dezembro. E estou bem atrasado. Na verdade, se eu tivesse que plantar também, teria me lascado. Aqui pessoal, um quartinho que a gente tem para ter ferramenta. Eu vim limar a minha enxada aqui. Pessoal, estamos há um bom tempo sem chuva. Está ventando demais. O dia inteiro ventando. Amanhecido frio. De tarde calor. Um monte de gente já plantou aqui na minha região. Não sei se isso só está atacando a minha região. Mas, está feia a coisa, viu? Está feia demais a coisa. Não sei o que a gente vai fazer. Porque a oréia está chegando 250 para o saco, né? Não sei, a última vez que eu busquei já estava isso. Saco de adubo para plantar. R$220,00. R$10,00 me dá R$10,00. Vai potássio. Pessoal, um solo fraco. Então, vai bastante adubo, né? Não tenho nem noção de quanto saco vai. Mas, se eu vou plantar com R$850,00 por alqueire, cada saco R$50,00. É um absurdo, né? Vai ficar caro. Vai ficar baratão. Não sei o que a gente vai aprontar. Com essas previsões de seca. Do jeito que está. Mas, estamos lascados. É, pessoal. Não vamos aprontar, não. Pessoal, e o pior de tudo. Estou levando a minha aguinha aqui. Gelada, tem uma piada boa. Com a lima no bolso. Ainda bem que lembrei de trazer a lima. E é o seguinte, pessoal. Eu não sei o que vai acontecer. Todo ano eu vendo uma quantidade boa de novilha. Para alguém que está interessado, né? Tem um senhor que sempre compra gado meu. E esse ano ele falou que não vai comprar. Então, não sei o que faremos. Rezar para dar tudo certo, né? Isso que o meu custo é baixo ainda. Fico pensando na pessoa que tira R$200,00 de leite por dia. Nem eu, sim. Estou tirando R$200,00 de leite por dia. E tem que tratar uma silagem de milho do gado. Talvez acabou o trato, tem que comprar trato. E o que faz? Não tem muito o que fazer, né, pessoal? A pessoa se lasca mesmo. Esse é atividade leiteira. É um volume muito grande de dinheiro que você ganha. É um volume muito grande de dinheiro que você gasta. Nem no final das contas. Acaba que não está sobrando muita coisa. É mais para se manter mesmo. Investimento sem chance de fazer. Não sei o que vai fazer, pessoal. Tanto gente aqui no grupo do WhatsApp nosso aqui da cooperativa. Que está vendendo gado. Não é brincadeira, não. Principalmente na nossa região aqui. Aqui não está chovendo, né? Imagine só. Essa região nossa aqui. Baixou o leite. Pessoal sem comida. Essa seca veio para arrebentar. Todo mundo que planta bem cedo. Em outubro. Choveu. Já estão plantando. Para tentar tirar o safrinho. Você imagina só. O que vai fazer? Eu ainda, graças a Deus, estou esperando uma chuva. Mas não sei. Parece que o tempo está tão ruim de chuva. Não sei nem se vai chover. Essa laninha aí que estão falando que está tendo aí. Está atrapalhando a gente aqui demais. Não é normal ficar sem chuva na época dessa aqui. Não é normal. Isso aqui era para estar andando aqui encharcando as botas de tanta água. E vai ficar difícil, pessoal. Ano que vem talvez vai ficar pior ainda. Sem expectativa nenhuma para o ano que vem. Fazer o quê, né? O que os pequenos que nem eu vão fazer? Eu sobreviço aos grandes, só. Acho que não é tudo vai dançar. E o pior é que, né, pessoal? Eu sou um cara que, tipo assim, eu quando comecei a mexer com leite, eu não gostava. Era muito novo. De meus 16, 17 anos. E eu não gostava do leite. Só que o tempo foi passando e a gente vai meio que se apaixonando pela atividade. Uma novilha, uma inseminação que você coloca, uma novilha que nasce. Você vai gostando da atividade. Eu já tenho amor pelo que eu faço, sabe? Mas amor, às vezes, não é suficiente, né? O sonho, às vezes, não é suficiente para você se manter, né? Bom, não sei. Mas a esperança de melhorar, eu ainda tenho, sabe? Mas está feia a coisa. Porque a gente é os primeiros a sentir, sabe? A gente e os produtores de leite é os primeiros a sentir a bordoada. Principalmente o pequeno. O que me orgulho é ver isso aqui, pessoal. O bichinho pastando. As vacas bonitas. Praticamente sem carrapato. Algum berninho ou outro, mas já passamos o remédio aqui por um nelas para cair. O pasto está vindo bonitinho até. Algumas pragas ainda para o meio. Como isso aqui, ó. Mas isso aqui eu vou arrancar ainda. Semana que vem eu vou vir aqui com o enxadão, vou arrancar uma por uma. Mas é isso, né, pessoal? Isso aí alegra a gente. Como vocês já sabem, para as vacas de leite não tem boia, não tem nada. Eu encho com os aspersores de irrigação. A caixa d'água delas. Então tem que vir aqui duas vezes por dia. Na parte da manhã encher. A única caixa que tem boia é no meu outro piquete de piatã. Piquete de piatã que está, é morto. Por causa dessa falta de chuva. Ela não é irrigada. Ela é seco. Mas irrigação é bom também, pessoal. Mas se não chover também, não mantém a água dos rios, né? Começa a faltar, diminuir o volume do rio. Então é complicado. Todo lado que você olha vai se complicando. Para a gente que é pequeno. Mas vocês sabem, pessoal, que eu acho uma sacanagem mesmo. Que o leite é o seguinte. Você fica na mão dos caras da empresa, sabe? Eu estou em uma cooperativa muito boa. Ela ainda está mantendo o meu leite. Ainda está R$2,04. Mas ela ainda está mantendo o meu leite. Tem algumas empresas que não estão pagando nem R$1,80 aqui na minha região. A ração está R$2,02. A ração de leite. Sabe o que eu acho mais triste? Tipo assim, o leite, o corte. Se o cara tiver trato para não entregar as novilhas, ele consegue... Ou o boi, ou as novilhas. Ele consegue segurar esse gado. O leite, você tem trato. Mas você não consegue segurar o leite, né? O leite é um produto perecível. Então não tem como você segurar o leite. E fazer o leite subir. Você pode ver, pessoal, como o mercado é ingrato com o produtor. A rouba do boi caiu. Mas a carne no mercado, por exemplo, não caiu nada. Está ao mesmo preço que estava. Então, na verdade, quem está ganhando mesmo é só os frigoríficos. Porque o produtor não está ganhando nada. O consumidor não está ganhando nada. Ninguém está se beneficiando dessa história. Ninguém. A carne está ao mesmo preço para comprar. Mas a agricultura é assim. A gente, infelizmente... Está na chuva, é para se molhar. Já sabe como funciona o sistema, né? Infelizmente. Esse vídeo aqui é mais um desabafo. Uma troca de ideia, não sei. Dá para deixar registrado aqui no YouTube. Porque eu fico pensando, pessoal. A situação de outros leiteiros igual a mim. Igual eu. Que são pequenos. E às vezes ainda tem que comprar silagem para o gato. Tem que comprar silagem para o gato. O que faz? Pai de família aí. Que nem eu com o meu filho aí. Vindo. O que faz? Está lascado. Está lascado, lascado, lascado. Às vezes com financiamento para chegar. Não era para ter caído tanto assim, né, pessoal? Podia manter, né? Pelo menos o custo está mais baixo. Está bom. Eu acho até. Dois reais o leite de leite está muito bem pago. O problema é que é muito caro você pagar. Duzentos e meia treinado no saco de ureia. Mais de duzentos reais no saco de adubo. Isso aí é caro demais, né? Podia ser o leite a dois reais. Mas então abaixa o custo para nós. Porque o custo de produção está insuportável. Insuportável mesmo. Eu sei também que tem a lei da oferta e demanda. Que tem pouco adubo no mercado. Mas poxa vida, né, pessoal? Bom, na verdade a gente está no mato sem cachorro. Sei lá eu. O que vai virar? Previsar por dias melhores, né? Porque do jeito que está, pessoal. E do jeito que tem a previsão para ficar. Não sei o que vai acontecer. Não sei o que vai acontecer. Estou saindo agora de casa. Para ir lá carcar. Catar a buva lá. Faz dois dias que eu estou catando a buva lá. Só que só os picadinhos de dia também. Das nove mais ou menos, dez horas. Até o meio dia, uma hora. Fico lá catando buva. No meio da roça. A gente tem que ir se virando como pode, né? Não adianta a gente passar veneno tudo. Porque o dinheiro também é curto. Tem outras coisas a gastar, né? Tudo se eu for passar veneno, pagar maquinário. Só passar veneno aquele dia lá, o cara cobrou 300 reais. Ainda do mais barato. Se eu fosse pagar outra pessoa para vir passar veneno, ele ia cobrar 500 reais por alqueire. Então ali seria 700 reais para passar veneno. É muito caro fazer uma roça de milho, olha você ver. Pessoal, a pastagem lá. Tem lugar que já está... Aqui. Vem aqui, ó. Aqui é o lugarzinho que já está com um branco de seca. Olha só. Pessoal, vim aqui, ó. Daqui dois dias elas estão aqui. Olha só, pessoal. Que tristeza. O que que vai fazer, né? Aqui. Uma parte de terra mais seca, que não tem uma cobertura de solo. Aqui ainda ficou uma coberturinha assim, uma palhadinha. Aqui está mais alto. Segura mais uma umidade. Mas aqui não. Olha lá, para o meio também está assim. Ele canta ali, ó. Está assim desse jeito também. Aqui é uma baixada. Olha, pessoal. Graças a Deus eu não plantei milho no cedo. Porque se eu tivesse plantado milho junto com o pessoal que plantou nas primeiras chuvas, eu estava lascado mesmo. Lascado, lascado, lascado. Olha. É tristeza uma situação dessa, hein? Triste. Até expensa no lugar longe para vir. Olha que coisa maisinha que está nas nuvias. Se eu mandar foto para todo mundo que nem pergunta o preço, quer nem saber de comprar hoje em dia. E está a situação do leite. Longe, olha só. Lá em cima. E tem muita buva para catar, hein? Já catei uma boa parte, mas tem muita ainda. Aí, pessoal. Já catei bastante. Ela ficou algumas para trás ainda, que esse troço é uma praga. Mas já catei bastante delas aqui. Esse lugar, olha só. Aqui em sequeira é tudo boa. Olha que pau. E aqui. Só a quantidade aqui. Aqui estava tudo igual para cima aí. Tem uma ou outra. Tem um jeito, né? A gente acaba sem pegar. Mas olha só, pessoal. Para baixo vem carpindo tudo. Ainda ficou algumas partes lá para baixo. Esses amargos morreu tudo. Olha só aqui. Está vendo? Isso aqui é uma necrose. Então, esse pé inteiro morreu. Mas buva tinha bastante. Como que pode ter tanta buva desse jeito? Rapaz do céu. Vou plantar daqui para cima. Aquele pedaço ali sem carpim. Enfim. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Na hora que plantar o milho. Plantou o milho. Vem certinho limpando as ruas. Fica mais fácil. Pessoal, tá tudo sujo lá. Daqui a pouco eu gravo limpo. Olha aqui em cima como que já tá. E lasqueira. Olha que a gente tá quase terminando. Onde a gente tava lá em cima. Cortava só esse biquinho aqui. Olha só o que aconteceu. Belezura. Tá quase tudo podre. Uma enxada. Fazer o que? Vamos lá em casa. Arrumar. Pessoal. Mas é isso. Quem gostou deixa o like. Se inscreve no canal. Tô voltando pra casa agora. E vamos... Perceba que dias melhores cheguem, né? Porque... Tá recebendo pouco pelo leite. Qualquer custo se torna alto. Não é pouco. Mas o custo tá muito alto, né? O custo tá alto demais. Tá exagerado o custo aí. E não tem previsão de melhora. Na verdade tem só previsão de piorar. Faltar até a dupla. Então... Fazer o que, né pessoal? Mas é isso. Quem gostou deixa o like. Se inscreve no canal. Pra ajudar a gente. É isso. Falou!